Olá, na aula anterior falamos nas etapas elementares dos mecanismos de reações. Hoje vamos falar na relação entre mecanismo da reação e a lei de velocidade. Voltamos para a reação de decomposição do ozônio na atmosfera pela ação de raios ultravioletas. Acompanhe a explicação com atenção no gráfico e nas reações elementares. O gráfico descreve na abscissa ou eixo X as sucessivas etapas elementares ou caminho da reação. A ordenada dispõe as energias. Cada uma das etapas elementares se desenvolve com velocidade própria e também com a energia necessária para vencer a respectiva etapa. Mas uma destas etapas vai requerir uma energia maior do que as demais, fazendo com que a velocidade final do processo dependa dessa etapa. Essa energia é chamada de energia de ativação Ea e essa etapa é determinante da velocidade final do sistema. Quanto mais alta a energia é requerida para a etapa determinante, mais difícil o processo, mais lenta é a reação global. Pela disposição de cada etapa elementar no gráfico, fica claro que a primeira etapa é mais energética do que a segunda. A etapa que necessita maior aporte de energia é aquela em que uma das ligações de ozônio é rompida. Entre as duas etapas elementares, esta é a mais lenta. E a energia associada a essa etapa é chamada de energia de ativação. A etapa de maior energia de ativação é que determina a velocidade da reação global. Por este motivo, ela é a geradora da lei de velocidade, que é a equação que mostra como a velocidade depende da concentração. A partir deste momento, você tem as condições necessárias para receber as informações transmitidas pelas leis de velocidade. Vamos entender, uma a uma, as informações contidas na lei de velocidade para a decomposição do ozônio na atmosfera. Preste atenção na reação da etapa elementar, que está logo acima da equação da lei. Elas guardam relações importantes entre si. A equação informa que a velocidade da reação determinante é diretamente proporcional à concentração de ozônio. Esta informação fica explícita pelo expoente da concentração. Este expoente está informando que se a concentração do ozônio dobrar, dobra também a velocidade. Agora repare na reação determinante da velocidade. Ela mostra que somente uma molécula de ozônio participa desta etapa. Esta condição fica refletida na lei de velocidade, quando colocamos o coeficiente do ozônio como expoente da sua concentração. A molecularidade da etapa determinante passa a ser chamada de ordem, quando estiver como potência da concentração na lei de velocidade. Então, a lei de velocidade está informando que a decomposição do ozônio é de ordem 1 em relação ao ozônio. Isso significa que na etapa determinante apenas uma molécula de ozônio participa. Outra informação é em relação ao oxigênio molecular. O expoente negativo indica que a formação deste produto dificulta a decomposição. Uma ordem negativa não é muito comum. A lei de velocidade também mostra a presença de uma constante. Esta é chamada de constante cinética. É escrita com K minúsculo, para não ser confundida com a constante de equilíbrio, que é um K maiúsculo. Legenda Adriana Zanotto